Olá pessoal aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a CB Twist 2021 falar alguns tópicos dela de que ela não vai sair de linha aí colocar alguns pontos importantes e também falar um pouco sobre o motor da CB Twist né mas antes disso aí pessoal deixe o like no canal se inscreva no canal aí quem não for inscrito né e vou mandar um salve aqui para Cleiton Oliveira Dias né Planalto Bahia Pronto pessoal então vamos lá né bem no vídeo aqui pessoal eu vou falar aqui para vocês como já é do conhecimento de vocês aí tá saindo muito essa conversa né é da CB Twist né sair de linha né vamos para alguns pontos importantes né é como falei para vocês né ela não pode sair de linha pessoal por questão do seguinte é é uma moto é muito procurada entendeu e outra coisa é essa moto aqui pessoal ela não dá problema né então se a moto não dá problema ela tá sendo muito procurada por quê então são esses passos aqui que a pessoa tem que ver né então hora por outra eu tô vendo aí no canal muita gente com medo né rapaz eu entrei é caso eu entrei aqui no no canal eu tô querendo né no caso saber se a CB Twist no caso ela vai sair de linha mesmo que eu entrei no consórcio e tal então sempre aquela conversa que tá aqui do povo né querendo saber sobre isso né e aí opa aí eu peguei aqui uma estradinha 62 distraído mas vamos lá né vamos ver onde é que vamos sair aqui opa e aí e aí a gente tem que sair em algum lugar lá na frente então pessoal é e aí 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 está agindo de má fé, ou é verdade mesmo, se estão fazendo um, não sei o que passa na cabeça de muita gente, eles divulgam uma notícia sem saber de nada, vão dizendo que adeus CB twist, ou então a CB twist já saiu de linha, aí eu pergunto para vocês, com que intuito uma pessoa propaga uma informação dessa, né? Por quê? Porque tudo tem que ter um intuito, né? A pessoa não pode estar divulgando alguma coisa, se a pessoa não tiver, no caso, ciência daquilo que está falando, né? Então, uma moto assim, você falar de uma coisa, está certo, agora, está colocando tipo assim, a fez e vai sair de linha, ou então, ou então, eu acabar aqui divulgando que tal moto vai sair de linha, então, pessoal, quando as pessoas quando as pessoas falam isso, com certeza com certeza, tem alguma coisa na cabeça, entendeu? O que? Eu não sei, né? Mas, as pessoas para falar de alguma coisa, a pessoa tem que ter aquela ciência, né? Por quê? Porque acaba dando prejuízo aí a muita gente, entendeu? E a pessoa não pode estar falando aqui uma coisa que não tem certeza, porque dá prejuízo, né? No caso das fabricantes. Então, veja só, o que eu quero dizer com isso? Que uma notícia, quando sai, às vezes ela sai já com o intuito de de derrubar alguma coisa, né? Então, eu, se eu fosse muita gente aí, que já está com a carta na mão, eu não ficaria preocupado, não, com essa questão aí, que eles estão falando aí, que a CB Twist vai sair de linha. Até porque, pessoal, veja bem, quem já pagou, no caso, a moto aí, no consórcio, e tal, né? E aí, você chegando na hora, e você fosse surpreendido, eita, a moto saiu de linha. Mas veja só, pessoal, você com a carta na mão, aí uma CB Twist amarela, né? Então, você com a carta na mão, você pode pegar outra moto qualquer, entendeu? Não precisa estar se preocupando com isso daí, não. Então, a única coisa que a pessoa tem que se preocupar é o seguinte, é o seguinte, digamos assim, agora que estamos no mês de setembro, a pessoa fica contemplada e cumpre a carta. Por quê? Porque quando a moto sair, a pessoa, rapidinho, sai lá pegar a moto, né? Então, eu quero dizer, todo mundo aí que está no canal, que fique sossegado com essa notícia aí, pessoal. Quer saber, o twist vai sair de linha. É, vários e vários dias aqui, eu tenho entrado em contato para saber sobre isso aí, vários donos de concessionária fazem dar risada com essa conversa aí. Tem deles que acreditam até que alguém de má fé que está usando, divulgando essa informação. Entendeu? O certo é as pessoas esperar chegar o dia do lançamento de cada moto, seja Yamaha, seja Honda, né? E verificar lá, né? Como está. Aí o pessoal vê uma coisa, aí vê outra, né? E aí, é, chegam a falar essas coisas daí, né? Dizer que a moto é sair de linha. A moto, a CB twist, por exemplo, né? É uma moto, pessoal, como vocês vêem aí, o torque dessa moto aqui é muito grande. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia do torque dessa moto, ela consegue, no caso, é, alcançar uma velocidade aí de 100 km por hora em poucos segundos. Entendeu? Eu, porque eu não gosto de, como disse a vocês, de andar explorando o máximo da moto ou correndo, né? Então, isso aí eu não gosto. Agora, eu conheço gente aqui mesmo que anda enfiado aí o pé. E você, e para você ter uma ideia, então, aí para você ter uma ideia do torque dessa moto que nunca rodou, quer ver? Vocês tentam rodar para você ver o motor dessa moto, né? Eu não tenho nada contra a Fazer, né? Para mim, a Yamaha e a Honda, elas produzem motos boas, né? Agora, na questão de comparação com o torque, o torque dessa moto aqui, pessoal, em relação ao da Fazer, é um torque animal, entendeu? Muito forte, né? Outra coisa aí, eu não sei como é que o pessoal fala muito, né? Fala muito, agora depois eu fico vendo, né? Por exemplo, muita gente reclamava porque a CB300 tinha só até a quinta marcha, né? E aqui, no caso, da CB Twist, ela tem aí a sexta marcha. Então, com isso aí, pessoal, deu uma melhorada grande aí na motoca, entendeu? Então, é porque o povo, se você for olhar direitinho, não tem o que falar, né? Quando a moto só tem cinco marchas, pede seis marchas. Quando tem seis marchas, aí fala de não sei o que, então, veja só, agora uma coisa assim que eu falo assim que seria interessante colocar, seria o indicador de marcha, né? Para dar mais um, uma coisa interessante na motoca. então, o indicador de marcha seria interessante, não só para para a CB Twist, como também para, no caso da, da phaser, né? É aquele negócio, né? É importante. Não vou falar aqui sobre isso, porque já tem vídeo aí no canal sobre o indicador de marcha, mas é aquele negócio, né? Eu não tenho esse problema porque eu desenvolvi aquele cálculo matemático como eu postei no canal, onde eu sei em que marcha eu estou a qualquer momento com dois segundos no máximo que eu olho aqui, por exemplo, só rapidinho aqui, pronto. Eu estou aqui na rotação como vocês estão vendo aí com 3 mil, né? Olha aí. Aí a velocidade lá está 26. Eu olho só primeiro disto, já estou em segunda marcha, mas não vou explicar sobre isso aí não porque já tem vídeo no canal. Então, eu sei em que marcha eu estou na minha CB Twist em apenas dois segundos olhando aqui para o painel. Basta olhar para a velocidade e olhar aqui para o contagiro, entendeu? Eu sei em que marcha eu estou. Quem quiser saber mais sobre isso aí, procure aí no canal, que chama indicador de marcha mental. Mas é aquele negócio, né? Eu reconheço que se tiver o dispositivo aqui no canal, ele vai dar uma melhorada e ajuda bastante, né? Mas é aquele negócio, né? não tem, não tem, por enquanto está bom. Agora, o motor dessa moto aqui é um motor muito bom, né? Não traz problema, não tem negócio de estar levando em oficina nem nada, a não ser se a pessoa pegar a motoca e andar com ela espatifando, né? aí tudo certo, aí você pode ter um problema. Se você roda a sua moto direitinho com cuidado, você não vai enfrentar nenhum problema com sua motoca, entendeu? Então, pessoal, o recado aqui é o seguinte, em relação a a moto, né? Que é a CB Twist, ela não vai sair de linha, ela tem um motor bom, como eu falei aí no vídeo aí de ontem, né? Sobre em relação aí que a Pfizer ela vai vir ela vai vir para o Brasil mais ou menos do mesmo estilo que ela está lá na China então ela não vai vir a quinta marcha a Pfizer então a CB Twist já tem até a sexta marcha o indicador de marcha tudo indica que a Pfizer ela não vai vir e aí a CB Twist colocando aí o indicador de marcha aí rapaz vai vender vai vender aí como água entendeu? Não vai não vai ser brincadeira e aí aquele negócio né? já estamos chegando na hora da verdade né? então a hora da verdade está se aproximando aí então vocês vão vocês vão ficar aí sabendo por dentro no caso se no caso a CB Twist vai sair de linha ou não então já está pertinho da pessoa saber a hora da verdade aí é aquele medo né? eu penso que não a CB Twist desembarca aí no Brasil a 2021 toda atualizada e aí chega a Pfizer que é não tenho nada contra ela mas os seus adeptos estão torcendo para que a CB Twist ela saia de linha imagina aí não sai de linha e está aí né? mas eu estou falando aqui pessoal é é porque eu estou comentando com base em informações né? por nenhum momento eu estou dizendo aqui que a Pfizer é uma moto ruim não a Pfizer é uma moto boa entendeu? o problema aí são as montadoras né? eu queria mesmo que tivesse aí a Yamaha e a Honda disputando mesmo entre si para ver se esses preços baixavam né? e trouxesse motos boas porque na verdade é nós temos aí a Honda como líder de vendas botando para lascar nos preços das motocas né? aí a Yamaha desde cooperar era bom mesmo que tivesse umas quatro montadoras né? competindo entre si aí ficava melhor para o preço das motocas baixarem né? e aí ficava bom para todo mundo né? tanto para eles como para a gente né? para eles não que ele não ia gostar muito por causa da concorrência né? para eles quanto tiver quanto mais só um é melhor mas para a gente seria melhor a gente ia ter motos boas com preços baixos né? então pessoal quem gostou do vídeo deixa o like eu vou ficando pela aqui e até a próxima pessoal e aí Obrigado.